Tô aqui na selva Tanaan, eu vou mostrar como pega a conquista Predador É a conquista de proeza memorável, você vai precisar ser exaltado com a ordem dos despertos E ter a conquista de matar todos os raros da selva Tanaan Jungle Stalker, depois que você tiver esses dois requisitos aí, a reputação exaltada e a conquista dos raros É só vir nesse NPC aí, essa ave exótica aí, que fica nas bases da alha e da orla, cada um tem o seu aí diferente Aí você compra esse cristalzinho de 800 Gold, que ele se teleporta pros raros a 500 metros de distância E aí você compra esse outro de 4K que ele se teleporta a qualquer distância, vai ser muito útil pra achar o raro da conquista Você não vai precisar ficar indo lá perto onde ele fica, que dá muito trabalho, fica aí na base mesmo E você vai conseguir usar o item Agora é assim, vivo, você vai ser teleportado pra ele, velho Se não, você pode tentar encontrar ele em outro servidor Foi o que eu fiz, eu usei o server hop, mas no caso dos brasileiros Vai no Galiwix, o Tolbarad pede pra alguém te invitar, se não tiver vivo no seu servidor Aí você tenta, pra resetar esse item, você vai... Entra no Skirmish que reseta ele rapidinho E também você pode vender ele antes de 2 horas, que aí você recupera o seu Gold Você não precisar ficar gastando, pegar a conquista, você vende, você não vai precisar mais E é isso aí Bom, depois que você finalmente encontrar o raro, você tem que tomar cuidado com alguns skills Pra você não acabar morrendo ou sendo jogado pra fora da plataforma e ter que encontrar ele de novo A primeira skill é a colisão de sombras, que marca uma poça no chão Se você ficar em cima dela, você vai ser stunado E na luta, ele usou no meu pet, eu nem precisei me preocupar Depois é o impacto mental, que você pode interromper Ou com interrupt ou com silence E por último é o impacto de carniça É um ataque em cone, um ataque verdinho Se você não sair da frente, você vai ser jogado pra fora da plataforma E você vai ter que acabar tendo que procurar o raro de novo É isso aí, depois que você matar o raro, você vai pegar a conquista e o título aí, Predador Se você gostou do vídeo, clica no gostei e se inscreva pra não perder nada Falou!